E aí pessoal, mais uma jogabilidade de modo cooperativo, o Mutation, agora com a Zagara no level 79. Eu joguei com o Artanis anteriormente, então... Eu estou tentando agora com a Zagara, e já estou avisando assim para o meu colega, falando que esse mapa é um pouco difícil, e que era bom concentrar em antiaéreo. O bom que é o Artanis, então vai me ajudar bastante, pois são tropas assim bem fortes. Aí já estou avisando, foca no antiaéreo, em tropas aéreas, pois essa seria o meu ponto fraco. Então já que eu joguei bem com o Artanis, então eu já sei mais ou menos como é que funciona esse mapa, e já estou vacinado. Então da primeira vez eu tinha falhado, eu não tinha conseguido fazer bem a missão. E se eu não me engano, acho que meu companheiro também não estava ajudando muito, né. Agora já que tem o Artanis, eu acredito que a gente tenha uma boa chance de conseguir. Uma boa chance de poder terminar bem essa missão, inclusive com as missões secundárias, né. Então não muda muita coisa, eu faço aqui a piscininha. E já que era o Mutation, vocês sabem que Mutation é um pouco mais difícil. Então nesse caso, eu vou fazer 4 Hatcheries, para aumentar muito a minha produção de soldados. Eu acredito que o meu colega vai focar no Tempest, eu acredito, né. Aí deixa eu fazer aqui o upgrade do Hatchery. Então o começo assim, não tem assim tanto mistério. É igual assim como todas as vezes que eu tinha jogado com a Zagara. Aí eu sempre coloco os Bandling, né, ou as Bombas Kâmicas Terrestres, sempre assim na entrada da base. Pois assim serve como se fosse uma defesa. Aí deixa eu fazer aqui alguns upgrades. Mas eu estou sem gás. Aí já faço mais um Hatchery. Aí geralmente eu fazia somente 2, né. Mas já que é Mutation, nesse caso eu vou fazer 3 aqui na base principal. E uma na base secundária. Então vai dar mais ou menos no total 4 Hatcheries. E se sobrar dinheiro, talvez eu faça um quinto. Mas eu acho que não tem a necessidade de fazer o quinto. Aí enquanto ele desenvolve, eu acho que eu já consigo assim. Vou fazer uma boa quantidade de tropas. E eu já vou atacando. E assim eu fiz duas estruturas para fazer os upgrades. Então assim agiliza muito os meus upgrades. Consequentemente as minhas tropas ficam mais fortes. E aí deixa eu fazer aqui aumentar o Hit Point da Zagara. Alguns upgrades nas bombas kamikazes. Aí eu fiz aqui o upgrade também para os Overlord, né. Para acelerar eles. E de quebra eu vou colocar algumas pequenas defesas iniciais. Aí eu vou fazer um para defesa terrestre, defesa aérea. E um que meio que retarda eles, né. A gente ainda tem quase 3 minutos. Vamos ver se a gente... Acho que com isso aqui já dá inicialmente. Aí eu coloquei aqui o especial da Zagara, né. Deixei as minhas tropas turbinadas. Bem aceleradas. Aí eu uso aqui o especial do Benelin da Zagara. Da Zagara e pronto. Já matamos o primeiro Void Silver. Aí já que vai ter a nave do Protoss que vai para a parte assim da direita do mapa. Então eu vou já fazer um pouco de tropas e fazer a limpa naquela região. Aí deixa eu fazer aqui mais um hatchery para aumentar a produção de soldados. de tropas. É, meu colega ele fez mais ou menos uns 5 dragons, né. Mas não vai ajudar muita coisa. Então eu vou lá sozinho. Deixa eu fazer aqui o upgrade do hatchery. Aí não preciso ficar me preocupando com upgrades. Aí eu vou lá ajudar eles. Aí eu vou usar o especial, né, do Idraliski. Aí eu vou descer aqui um pouco aqui embaixo. Aqui tem algumas estruturas inimigas. Então é bom você destruir porque a nave ele vai para aquele ponto em cima e depois ele vai descer. Então é bom você fazer a limpa, né, de algumas estruturas da base inimiga. Então o começo assim acho que eu consigo dar conta sozinho. Aí meu colega ele foca em desenvolver e conseguir tirar o Tempeste o mais rápido possível, né. Aí já vou destravando pelo menos uns 2 Overlord para transformar no modo detector de tropas escondidas. Aí eu aproveito e já faço a limpa aqui na parte de cima. Deixa eu avançar um pouco. Tem umas estruturas aqui. Aí. Aí eu uso o Idraliski e acho que eu vou usar o negócio para acelerar as tropas. E pronto. Então eu deixei lá embaixo para segurar, né, do ataque inimigo que está vindo. Então a produção assim é muito, muito rápido. Mas agora assim consegue só na parte inicial e no meio do jogo, né. Agora para a parte final assim, aquelas fases que demoram muito aí, acabar se ferrando. Mas até que estou conseguindo manter tranquilamente, né. Mas deixa eu subir aqui, que tem uma base também inimiga, algumas construções. Então de quebra já faço a limpa. Tinha um drone chato e eu acabei destruindo, né. Deixa eu fazer aqui um pouco mais de tropa. Colocar alguns upgrades e a gente vai lá destruir mais um Void Silver. Aí faço assim duas unidades para acelerar, né, nos upgrades. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou usar aquele especial da Zagara e cair as tropas do espaço. Ajuda bastante isso aqui. Eu turbino as minhas tropas para matar com maior rapidez. E vamos focar no... Na base secundária. Aí comprei algumas bombas kamikazes aéreas. Vamos lá. Minha toca! O que é isso? Só vou esperar assim juntar um pouco mais de troco, aí já estou falando para o colega focar no Tempest. Vamos fazer a limpa nessa região, pois da primeira vez eu não tinha conseguido fazer a missão secundária. Muito aproveito e eu já subo nessa parte aqui. Em vez de destruir o Void Silver lá embaixo, talvez eu faça aqui na parte de cima, não sei. Deixa eu primeiro fazer aqui o espião. Ah, já está vindo a nave, né? Então deixa eu fazer a limpa aqui nessa região. E já vou atacar aqui nessa região. Beleza, conseguimos fazer a limpa da base inimiga. Do segundo ponto da missão secundária. Ih caramba, eu estou achando que meu colega tentou atacar o Void Silver e acabou perdendo todas as tropas dele. Ah, não estou conseguindo fazer peão, pois. Todas as... Eu já atingi o máximo de supply. Então eu vou atacar de qualquer jeito, assim acaba morrendo. E eu consigo comprar mais peão. Eu vou usar aqui o especial da Zagara. É, o cara usou a toa, né, esse especial do Artanis. Não serviu para bosta nenhuma. Aí eu vou lá para aquele próximo ponto em que a... Nossa, não deu para comprar peão de novo. Paciência, paciência, paciência. Aí já vou destruir o próximo Void Silver. E limpar o caminho da... Da nave de resgate. Da nave de resgate. Numa nova Deixe-me subir um pouco mais Que também tem mais tropas inimigas Então vamos matar tudo aqui A gente está com bastante tempo Pois conseguimos antecipar um pouco A destruição da base inimiga E acho que agora a gente consegue comprar peão, né Graças E tem uma base aqui na partida direita Então vou aproveitar pra matar eles Realmente Zerg é quantidade, né Então Tá fazendo aqui a limpa da base inimiga Beleza Matamos aqui a base inimiga E só falta mais um último Void Silver É, se bem que desta vez tá sendo um pouco mais tranquilo Talvez porque eu já tenha Descoberto a manha dessa fase Eu tô até escrevendo, né, pra ele que Eu tinha falhado a primeira vez, né Com a Zagara Quando eu tinha jogado a primeira vez, né Vai falar, agora eu sei dos esquemas, né Mas... Ah, deixa quieto Aí vou fazer alguns upgrades de ataque, de defesa Fazer um pouco mais de soldado Atinge pelo menos 100 Pô, ataca não, pô Espera um pouco Ah, quer saber Acho que eu vou atacar mesmo Pegar aqui Converter assim os dois Overlord pra Ativar o módulo detector Pô, o cara foi sozinho, mano Deixa eu participar aqui da festa Não, o cara colocou muito pra baixo Que vacilão, velho É, dessa vez foi até que mais tranquilo A gente conseguiu finalizar em menos de 20 minutos Então... É, conseguimos destruir É, basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal